Olá meus amores, cá estou eu Desculpa cá estou eu para a terceira parte do vídeo que foi necessária vocês podem ver que eu já passei uma sombra que no caso é este contorno aqui deste lado aqui para vocês verem a pigmentação olha a pigmentação disso daqui você vê que é pigmentado aqui eu já fiz o contorno trazendo o contorno desta parte aqui para cá porque ele fica mais escurinho aqui e vai clareando ao longo do tempo só que eu estou achando esta parte aqui um pouquinho mais clara pessoal, então vou fazer só um rematizinho passei um pouquinho aqui, vocês viram né para ficar igual em cima e agora eu vou de Natura Faces sombra sombra não gente, máscara de cílios uma dica é você encostar, né, se você ainda não sabe passar rímel rímel não, rímel é uma marca se você não sabe passar máscara de cílios você pega da raiz dos cílios para fora e assim ó, devagarinho rodar o pincel para fora e vai fazendo o seu cílios ficar bem maior nossa gente olha o que que me aconteceu ai que vida né pessoal ai eu prefiro trazer para fora e depois dá um rematizinho ali com não ardeu ai gente, meu Deus eu não sou boa não, porém é um dos meu dia eu não faço eu fiz de maquiagem mas não que tenhamos pânico afinal dá tudo certo ai que horror aqui ó eu pego aqui ó passo mais passo mais de sombra aqui em cima e ai uou né meu amor aqui eu vou passar a base respira ai a gente canta vai dar tudo certo vai dar tudo certo nem é obrigado por me ouvir né gente depois que você aplicar a máscara de cílios de um lado você dá uma as duas batidinhas de um lado do outro e abre porque se você fechar após aplicar de um lado e fazer isso você vai evitar ela de ressecar porque isso faz com que não resseque ela pressiona e roda lembra do que eu disse ó põe aqui de baixo pressiona roda o pincel para fora olha isto já não dá um outro vida como pra mim é pro dia gente eu não sou daquelas de pôr cílios postiços tanto que eu nem sei porque eu sou dessa vibe de cílios natural meu amor eu vou até por um casamento assim então já deu pra você ó ter uma diferença isso aí ó vou chegar bem perto pra você ver como que os cílios ficou olha que cílios grandes gente sério eu amei agora vamos só retocar pra ficar bem aqui pretinho ficar bem gatinha se tiver alguém que passa isso aqui não borra alguém me fala porque gente eu acho que não existe não e os cantinhos depois que você passar é sempre bom retocar viu os últimos dois fios aí você vem aqui ó eu gosto desse pincel porque porque ele é assim gente olha ele faz a curvinha então ele é ótimo pra encaixar aqui já deu uma diferença né ah pessoal e é isso o olho tá clardinho chante porque esse homem fica adora tá de uma cor mas ele nunca fica muito escuro não aqui ó a gente faz assim você entendeu gurias faz assim ó não pôr muita coisa não né é melhor do que ficar que trem vai minha filha aqui ó você aplica aqui aqui ó você vem você vem assim prefiro confiar mais meu dedo porque gente eu não acho assim que esponjinha aqui eu vou dar batidinha viu agora tampou batidinha é infalível gente pronto meu amor e por último deixei aquela bomba uou ah esqueci do blush a bomba vai ficar pra depois e com este pincel aqui da macrilam ó é o número ele é o a02 tá oxe eu pego aqui ó vem esse tanto mas é claro que a pessoa não vê claro é zoar só é claro eu sei muito bem sou muito chato com o português mas de vez em quando a gente gosta de falar é errado só pra fazer umas graças dá o sorriso com o gato e vem devagarzinho assim ó só pra dar aquela cara de bonita cara de saúde sabe gente eu tô muito mesmo na vibe do blush e uma coisa pra quem gosta aí de passar blush gente eu vi ó um boleque né eu vejo muitas mulheres que duas horas depois que passa um blush começando do bigode chinês daqui não gente é dois dedos depois deu dois dedos daqui pra lá é blush e daqui pra lá é contorno que não ficamos como chineladas por aí né pra você ver que daqui pra cá tá rosa então agora eu vou mostrar pra vocês esse batom aqui gente tchau tchau tchau